Vamos ouvir agora, adivinhe, João do Mac, João Branco, CMO do Mac. Ele tem mais de 20 anos de experiência em grandes marcas, trabalha há 6 anos no McDonald's, é TV Market Officer e lidera o talentoso time que está batendo todos os recordes como a venda histórica do McDonald's. João foi ainda o presidente da aba e estudou em alguma das melhores instituições e universidades do mundo. Aprendeu no Mac? A teoria que foi capaz de ensinar que o resultado sempre vem, quando o consumidor ama tudo isso. Ou seja, coloca o consumidor aí no seu ponto de vista e atenção, hein? João vai nos inspirar falando muito sobre algumas ideias que transformam e que geram resultados. Afinal, somos todos e devemos ser todos criativos. João, é com você! Olá, Renata! Tudo bem? Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Estou feliz em estar participando deste encontro tão importante do grupo de atendimento, que eu sempre escutei falar tão bem. É um prazer estar aqui representando um anunciante com o McDonald's. Para quem não me conhece, eu sou o João Branco, trabalho no marketing do McDonald's. Muita gente me conhece aí como o João Branco do Mac. Isso não é nenhum problema para mim. Eu até gosto muito de ser chamado assim, porque eu amo muito tudo isso. Eu gosto de trabalhar aqui e eu acredito no McDonald's. E eu, na verdade, faço parte de um time que está fazendo uma história muito bonita aqui, na qual fazem parte as pessoas que estão no nosso time de marketing e as pessoas das nossas agências, principalmente a DPZIT, que é a nossa grande parceira. A gente trabalha muito unido e integrado. E é por isso que falar com as pessoas da área de negócio das agências, para mim, faz tanto sentido. Eu realmente vejo a área de negócios das agências e a área de marketing dos anunciantes como duas áreas muito parecidas, que tem desafios muito parecidos, que tem problemas muito parecidos e tem dias muito parecidos. Vamos lá, eu acho que nós dois temos dias de luta, não é mesmo? E também temos os nossos dias de glória. Não como o pessoal da mídia, das agências, mas a gente tem os nossos dias de glória também. A gente também tem aqueles nossos dias em que a gente precisa usar uma bola de cristal mágica para fazer nossas projeções e previsões do mercado. A gente também tem dias em que a gente se sente um pouco um maestro. No fundo, no fundo, a gente sabe que a gente não está lá tocando os instrumentos. Não é a gente que está criando as campanhas. Também não é a gente que está lá produzindo os produtos ou entregando os serviços que a gente promete para os nossos consumidores. Mas as nossas funções são essenciais para que a gente possa manter tudo isso num ritmo, numa harmonia, acontecendo numa cadência importante para que a roda não pare de girar. E a gente também tem aqueles dias de todo dia, que são os dias que a gente fica girando mil pratinhos ao mesmo tempo, tentando fazer com que nada caia. Tudo permaneça acontecendo, a roda tem que continuar girando. A gente tem muitos desafios mesmo no nosso dia a dia. E nós estamos passando juntos, marketing e negócios das agências, por uma mudança bizarra no nosso mercado, no nosso contexto, na nossa atuação. Digo que estamos passando isso juntos porque, de verdade, acredito que somos parceiros na saúde e na pandemia, na alegria e na tristeza, na época de usar Excel ou na época de usar inteligência artificial, na época de fazer grandes produções cinematográficas e na época de fazer milhares de micro interações com o consumidor que precisam ser aprovadas em tempo real. Estamos juntos nessa. Quando conquistamos, conquistamos juntos. E quando nos lascamos, nos lascamos juntos também. E estamos passando juntos por este momento de mercado tão bizarrão em que tudo está mudando. Mas o que de verdade está mudando no nosso mercado, na nossa vida e no nosso trabalho? O que está causando a mudança na nossa descrição de cargo e na nossa rotina e na pressão que estamos recebendo não é o Google e o Facebook, não. não é a nova modinha de podcasts, de áudio e de clubhouse, não é as tendências de usar interações automatizadas, os aplicativos diferentes, mega apps, nem mesmo a iminente chegada do 5G no Brasil. O que está realmente mudando e provocando a mudança na gente é a mudança no consumidor final, na pessoa que consome os produtos e serviços que nós juntos criamos formas de comunicar para eles. O consumidor final é quem está sendo mais impactado e por causa da mudança na vida dela, na vida dele, é que a gente está tendo que mudar tanto, entende? Aí está a causa e não a consequência. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que é porque o consumidor está hoje tão mais preocupado com o planeta que a gente precisa colocar esse tema na nossa pauta. Porque a consumidora está tão mais antenada com temas sociais que a gente precisa colocar isso na nossa pauta. É porque a consumidora ou consumidores estão ganhando uma nova perspectiva, uma nova referência do que é prático, do que é conveniente, do que é simples, do que é fácil que a gente tem que rever se o que a gente está fazendo também é prático, simples, eficiente, do jeito que eles querem. As referências dos consumidores estão mudando completamente. O que antes eles achavam que era barato, agora não sei mais se eles acham que é barato. Isso está acontecendo já por causa das novidades tecnológicas, mas também muito por causa da pandemia. O que antes ele considerava fácil, prático, agora já não sei mais. Será que a hora que essa pandemia passar, a gente vai topar voltar a ir ao supermercado todas as semanas? Será que a gente vai topar pagar o que a gente pagava na mensalidade de uma academia e ter que ir até lá para usar os aparelhos? Será que a gente vai topar ter que ligar para um restaurante e ficar aguardando na linha para ser atendido para poder fazer um pedido? Será que a gente vai topar querer continuar fazendo as coisas que a gente fazia antes da pandemia e que durante esses últimos meses de degustação de uma nova vida a gente já conheceu outras possibilidades e a gente já está preferindo muitas coisas que a gente está fazendo agora? Então, a mudança no consumidor é que está dirigindo as mudanças que estão acontecendo com a gente. Se existe algo que a gente precisa desaprender juntos neste momento, é tudo aquilo que a gente tinha de convicções sobre o consumidor final. A primeira mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje é a gente estar juntos nessa bizarrice. A segunda coisa que eu queria deixar de mensagem para vocês é a melhor coisa que a gente pode fazer para a gente superar isso juntos é ter a mesma preocupação. E a preocupação nossa tem que estar principalmente no entendimento do consumidor final. Eu sei que tanto a área de marketing como a área de negócios da agência tem as suas metas, os seus objetivos de faturamento, de eficiência, de rentabilidade, de equipe muitas vezes temos até alguns objetivos conflitantes mas nós temos um grande objetivo em comum que a gente tem que buscar juntos que é desaprender e aprender o que que o nosso consumidor final quer, precisa, necessita qual é o vazio que ele tem qual é o buraco que existe dentro dele que nós vamos preencher com o que a gente oferece A razão da gente existir, do marketing da agência é justamente sermos as pessoas que mais sabem isso e que mais conseguem criar campanhas de comunicação e criar estratégias para a gente conseguir preencher esses vaziozinhos que existem no consumidor. Deixa eu falar um pouquinho de uma forma mais prática aqui usando o McDonald's agora é porque o cliente, a cliente mudou tanto nos últimos meses que a gente resolveu fazer, por exemplo o Mac sem fila o Mac sem fila é uma funcionalidade dentro do aplicativo do McDonald's que você consegue escolher o que você vai comer comprar, pagar mandar o seu pedido direto para a cozinha do McDonald's mesmo estando longe de um restaurante e a hora que você estiver chegando lá a cozinha prepara o seu pedido e você só passa e retira imagina a hora que os shoppings puderem estar cheios de novo e aí você vai estar na praça de alimentação e você vai olhar as opções e quantas vezes a gente não olhou para o Mac e viu que estava cheio de gente e falou ah, está muito cheio, vou comer em outro lugar agora você vai poder sentar na sua mesa você vai poder abrir o aplicativo pedir, comprar, pagar e ficar só esperando o seu numerinho piscar ali a hora que te chamarem este vai ser um momento onde a experiência do McDonald's para você vai ser diferente você vai falar nossa João, mas por que o McDonald's fez isso? isso não é McDonald's peraí, peraí, peraí o que é McDonald's por cliente? McDonald's não é sempre igual McDonald's nasceu de um jeito e ele já estava bem diferente quando a gente foi fundado lá na década de 50 a gente tinha só 6 produtos a gente só vendia no balcão para as pessoas comerem ali do lado de fora a gente não tinha um salão a gente não tinha drive-thru a gente não tinha produtos de café da manhã a gente não tinha delivery a gente foi se adaptando ao longo do tempo as novas necessidades dos clientes agora, as necessidades deles estão mudando mais rapidamente e eles estão querendo novidades variedades estão querendo mais personalização estão querendo mais intimidade estão querendo mais praticidade e é por causa disso que a gente vai lá e fala a partir de agora você também pode comprar um Mac sem fila também é porque os clientes querem algo muito mais individualizado personalizado que a gente vai lá e lança um aplicativo que já tem mais de 40 milhões de usuários na América Latina um dos apps mais usados aqui do nosso continente para conseguir entregar ofertas, mensagens, benefícios personalizados para cada pessoa a gente começa a conseguir descobrir que horas que você usa mais o app quais são as coisas que você busca mais e com a autorização do cliente a gente manda para ele sugestões, descontos, promoções para tentar satisfazer melhor a fome de Mac de cada um em cada hora, cada dia isso era Mac antes? ninguém conhecia um Mac assim mas a gente entendeu que o cliente quer isso então a gente está se adaptando e entregando isso também é porque o cliente quer uma relação mais íntima mais próxima com as marcas que ele ama que a marca do amo muito tudo isso foi lá e teve a coragem de tirar letreiros escrito McDonald's e colocar Mac assim como eu estou aqui Maczinho, Maczera MC Donald's a coragem de dizer a gente gosta da forma como você nos chama pode nos chamar da forma carinhosa que você quiser e que você gostar a gente sabe que você quer isso então a gente vai se adaptar a isso vocês já conhecem esse case? queria passar para vocês agora um vídeo completo que conta de novo esse case não vou resistir compartilhar com vocês olha só que incrível depois disso a gente ainda abriu o restaurante número mil do Brasil chamando o verbo e a gente ainda deu sequência a essa conversa as pessoas gostaram tanto o McDonald's é para todo mundo tanto que cada um tem um jeito de falar McDonald's como é como? a gente vai buscar mais uma verdade da marca Mcdonnie M-E-Q-U-I-G-I-N-H-O Maczera Macão Mac e você? fala como? comenta aí vamos escolher os melhores e espalhar pelo Brasil já a rede de fast food tocou diversos vetreiros com o oficial da marca pelo apelido usado pela maioria dos clientes e fãs que é Mac e aí essa foi a melhor estratégia de marketing que o mcdonald's fez no brasil gente esse mcdonald's ele é muito incrível porque ele é diferente de todos os tecnológicos foi inaugurado em outubro mas eu vi que ele sempre fica meio cheio como a loja 24 horas de madrugada isso daqui eu acho que vai estar uma maravilha o o o o o Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Eu tenho uma mania de comer o nuggets, toda a casquinha, deixar ele peladinho e depois molhar ele no molinho e comer. Eu tenho um ritual de toda vez eu colocar a batatinha no molinho barbecue e deixar por 5 segundos e depois comer. A gente achou tantos depoimentos reais assim que a gente resolveu fazer uma campanha sobre isso também. Que é essa aqui que está no ar agora. Olha só. Tá todo mundo no Mac. E todo mundo tem a sua mania. Isso é Maczice. A minha Maczice é molho ranch em tudo. Sundae com calda de morango e calda de chocolate. Eu quero Big Mac com molho extra e piquins extra. E você é pequenininho? A minha é colocar nuggets dentro do cheddar. Eu gosto de batata. Tá todo mundo no Mac. Cada um com a sua Maczice. Qual é a sua? Esses exemplos que eu mostrei aqui para vocês são exemplos claros de coisas que a gente fez só porque a gente entendeu que o consumidor quer isso. Ele tem essas necessidades. Vou dar mais alguns exemplos aqui para deixar o negócio mais dinâmico. Também é porque o cliente tem os seus momentos em que no meio de tantas preocupações que nós estamos vivendo agora ele quer ter um escape, uma fuga, um momento de prazer, de indulgência onde ele se permite comer algo que ele gosta muito. Enfiar o pé na jaca mesmo. Porque a gente foi lá e pela primeira vez no mundo um McDonald's lança uma piscininha de cheddar. Olha só essa campanha. Chegou um piscininho de cheddar. Se joga no cheddar do Mac. Demais, não é? Só que tudo isso que eu falei para vocês aqui, gente, de novo, não são campanhas, ideias, coisas que vieram simplesmente da nossa cabeça. A gente não tinha um estoque de piscininha para escoar, a gente não tinha uma meta para bater de ter que lançar uma expressão chamada Macsice. E ninguém nunca, jamais, nos obrigaria a escrever Mac nas nossas fachadas. A gente só fez isso porque a gente entendeu que é o que as pessoas querem neste momento. E na sua conta, nas suas contas, nos seus clientes, o que eles precisam agora? Eu sei que vocês têm os clientes e vocês têm os clientes dos seus clientes. Então vocês têm duas figuras aí para vocês entenderem as necessidades. Mas na nossa preocupação conjunta, quero me focar aqui principalmente no consumidor final. Aí no seu produto, no seu serviço, nas suas contas, o que os seus consumidores finais estão precisando agora, o que eles estão querendo? Se nós tivermos esta mesma preocupação agora, a gente só tem a ganhar, porque a gente vai conquistar juntos. Vamos desaprender o que a gente sabia sobre eles, eles estão mudando rapidamente. Desaprender não significa emburrecer, não significa se negar a aprender. Desaprender significa justamente reconhecer que as convicções que a gente tinha no passado, talvez, provavelmente, já não sirvam mais. E a gente precisa entender de novo, fazer de conta que esse consumidor é totalmente novo. E ir buscar esse entendimento do que eles querem, do que eles precisam, do que eles gostam. E a hora que a gente descobrir, a gente chegou num tesouro que vai nos colocar à frente neste mercado. Hoje todo mundo fala sobre inovar. Ah, a gente tem que inovar porque o mercado está mudando muito, as novas tecnologias estão chegando, está todo mundo fazendo isso, vamos fazer também. Olha quantas siglas novas que surgiram, olha quantos formatos novos, olha quanta possibilidade surgiu no mundo. É verdade tudo isso, mas vamos tomar cuidado. No nosso ponto de vista, inovação não é sobre você adotar uma tecnologia nova. Não é sobre você ser o primeiro a fazer algo. Não é sobre pioneirismo, não é sobre fazer aqueles brainstormings de encher as salas de post-its coloridos, não é sobre entrar numa modinha, não é sobre não querer se sentir de fora daquele grupo que está saindo da imprensa o tempo todo, que está fazendo coisas legais. Para a gente, inovação é você conseguir fazer algo diferente que deixa o seu cliente ainda mais satisfeito em algo que é muito importante para eles. Se você conseguir satisfazer melhor os consumidores dessa marca que vocês trabalham, vocês fizeram uma grande inovação, ainda que ela tenha sido analógica. E vou dar um exemplo aqui. A gente fez uma grande mudança no MEC nos últimos anos na forma como a gente atende os clientes. A gente chama esse programa de cultura de serviço. A gente um dia foi lá, pegou alguns restaurantes, mudou os uniformes dos atendentes, aqueles que ficam atendendo os clientes, e disse, olha, antes vocês usavam as mesmas roupas cinzas, agora nós vamos dar para vocês cinco uniformes, cada um de uma cor. E naquele dia, de acordo com o humor que você tiver, você veste a cor que você quiser. Pode ser amarela, roxa, verde, azul, como você tiver. Também vão te dar um crachazinho que você vai colocar no peito, e lá você customiza, você escreve, você pinta, desenha, coloca adesivo, faz o que você quiser, coloca como você gosta de ser chamado. Além disso, você não precisa mais usar a redinha no cabelo. Só para quem atende o cliente, na cozinha é obrigatório. Além disso, você pode deixar uma maquiagem, você pode ter tatuagem, você pode deixar piercing, você pode deixar o seu cabelo louquinho, colorido, faz o que você quiser. Seja você mesmo. Nós não estamos aqui para vender pão, carne e queijo. Nós estamos aqui para gerar bons momentos para os clientes. E a definição de bons momentos para os clientes está mudando. Eles querem algo mais pessoal, mais intimista, eles querem ser tratados pelo nome, eles querem algo mais autêntico, algo mais verdadeiro. Então, quer saber? Rasga aquele script, funcionário do Mac. Não fica mais perguntando, batata acompanha, por mais um real, não sei o que, ou Mac Flurry. Esquece aquilo lá. Fala com o cliente como você fala com o seu amigo. Oferece para eles produtos que você gosta e pode até falar do que você não gosta se tiver alguma coisa. Mas tenta gerar um bom momento para eles, como se fosse um amigo seu. Ou seja você mesmo. Beijo, tchau, tchau, tchau. Oi, tchau. E isso trouxe para a gente um novo momento para a marca. As pessoas começaram a entender que a gente está mais próximo, querendo atendê-las melhor. E com isso a gente satisfez muito melhor os nossos clientes. Então, finalizo aqui dizendo que para a gente, inovação é mais sobre satisfazer os clientes. E se for necessário usar a tecnologia para isso, vamos usar também, como no caso do Mac sem fila, no caso do aplicativo e de tantas outras coisas que a gente tem feito. Mas a nossa maior preocupação, entendimento e marketing, tem que estar na satisfação do consumidor final. Vamos desaprender o que a gente sabia sobre eles e vamos entendê-los junto, profundamente. Porque no fim das contas, nós estamos os dois girando esses pratinhos em conjunto. Gente, grande abraço para vocês. Tamo juntos.